O Repórter Animal vai fazer uma reportagem aqui especial. Aqui está o carro dos empreiteiros. Vamos chegando aqui na casa da dona Cida, Cidinha. O Repórter Animal já esteve aqui hoje, mas tinha uma pessoa muito especial que não estava no local. E nós fomos atender outras solicitações em outros cantos da cidade. E agora nós retornamos aqui para mostrar aqui. Como eu falava na outra reportagem aqui, esse é um tipo de pessoal que o nosso mundo está em decadência. São o pessoal que dispõe dos seus descansos nos finais de semana para vir fazer o bem para pessoas que estão esperando. Para que os nossos amigos do YouTube entendam melhor essa reportagem, aqui é a casa da Cidinha. E onde ela está morando ali, está tendo infiltração de água, cobertura, um goteira. As divisas do terreno delas, é tudo colado nos vizinhos. Tanto o fundo como as duas laterais. Portanto, sobra só a frente para ela fazer a parte de ventilação. Mas em função que ela mora, todo o pessoal trabalha durante o dia. Então a maior parte do tempo a casa fica sem ventilação. Até mesmo a única entrada que tem, infelizmente, tem que ser fechada. Por quê? Por motivo de segurança, né? E esse pessoal aqui, aquele camisa vermelho ali, é o irmão da Cidinha. E os outros dois aqui são primos. Eles se dispuseram a vir trabalhar nos finais de semana, só no sábado, para construir uma casa aqui para a Cidinha. A Cidinha está lá no fundo, nós vamos entrevistar ela, deixar ela. Ela é a protagonista especial, além de tudo, está no celular. Aliás, protagonista principal. Vamos falar aqui com o irmão dela. Beijo, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aí para os teus primos. O que você sente aí? O que te motiva? Saber que os teus primos ali trabalham, inclusive hoje, sábado, até meio-dia na empresa. E depois do meio-dia eles vêm aqui fazer o bem, construir essa casa aqui para a tua irmã e você junto, encabeçando aí, fazendo frente. Isso aí a gente chama de liderança. Pessoa que tem capacidade de liderança, né? Com certeza a gente fica super feliz aí de ter a colaboração deles aí para ajudar a minha irmã ali que no momento ele está precisando. Pois é. Eu decido. É... Prima aí são firmeza. É? Tem boa vontade. São os melhores. Sempre está disposto a ajudar. Vamos ver se o pessoal quer cumprimentar mais alguma coisa que já entrevistei aqui, o Márcio Agostini. Né, Márcio? Augusto. Augusto, me desculpe. Então, Márcio Augusto. Isso. E você trabalha até meio-dia e depois do meio-dia vem para cá. Trabalhamos até uma hora da tarde. E daí depois da uma da tarde a gente vem aqui para ajudar a prima. A tua prima, né? Isso. Está ali o Toninho. Mais uma ratificação aqui. Né, Toninho? Estamos aí, meu amigo, meu irmão, camarada. Opa. Que daí vier. Isso aí. Estamos aí no barraco. Aqui é nós na fila. Isso aí. Graças a Deus. Aqui é o vivo e a cores aqui, ó. Deu. Três metros aí, ó. Três metros. Três metros. Aqui está a esposa aqui do... A cunhada da Cidinha, a esposa do João aqui, ó. Ele, pelo jeito, vocês gostam mesmo de vermelho, a cor preferida, né? Porque, olha lá, ó. Olha lá na rua, aquele carro lá, ó. Carro vermelho. É. Roupa, velho. Tênis. Não, é laranja. É laranja? Estão vendendo 50 mil na mão. 50 mil. E o que você se sente, assim, em relação a ser esposa e prima desse pessoal aí? Com toda essa... Com toda essa... Aqui é o senhor do Rebenta. Rebenta tudo. O senhor do Rebenta. É. Olha, eu não fiz nada, hein? Nada a ver, Cidinha. Vamos chegar aqui, então, e encerrar a reportagem aqui com a proprietária. Aqui está o cachorro, amigo do Repórter Animal. Agora, Cidinha está no tanque, né, Cidinha? Ah, sim. Ó, o motivo de eu vir filmar novamente é que na hora o João não estava aí, né? Ah, tá. Então, vou fazer a coisa completa, né? Com certeza. Aí, agora, nós falávamos aí na outra filmagem ali, é... Da... Da parte especial aí dos seus primos, né? Que eles trabalham de segunda até hoje, sábado também, até 13 horas. E saíram do serviço, vem direto pra cá. Sim. Pra começar aí a construir a tua casa. É. Só nos finais de semana eles vão construir a tua casa, né? É, só nos finais de semana, só no sábado. Então. É só o tempo que eles têm, porque no domingo eles também precisam descansar, né? E isso, e você gostaria de mandar um recado especial pra esse pessoal aí, pro teu pai, teu Justino? Isso aqui nós vamos pôr no YouTube. Até agradece o YouTube. Pelo amor de Deus. Vamos agradecer ao YouTube que... Se dispôs de criar esse canal tão importante, pra que as pessoas possam estar registrando essas coisas. Se não fosse o YouTube, não seria possível. Isso aqui é um documento que fica pra anos e anos, sei lá. Se o YouTube resolver mudar de nome daqui 50 anos, pode ser transferido isso aí. É um registro que teus netos, tataranetos, vão poder estar vendo. Que que você... Aí, quer mandar um recado especial pro seu Justino? Ah, eu quero agradecer eles. É? Todos eles que tão me ajudando nessa nova etapa. Isso, pra quem não sabe, se a Justino é o pai dela, pai do João, e tio dos dois primos ali. E ele, ultimamente, era um vizinho muito querido, e é querido ainda. Inclusive morou nessa casa aqui. Agora ele se mudou pra Os Ternac. E é uma pessoa muito bacana, e ele não tá, assim, não tá muito... Tem que fazer uma repórteragem com ele. Com 100% da saúde, né? É isso aí. É mais um palco da vida do Repórter Animal. Mais uma edição no palco da vida do Repórter Animal. Eu sou o Repórter Animal, o cara de pau, e ponto final.